Basta uma semente para começar A vida brotando para transformar Um pouco de água já deve bastar Muita luz do sol para germinar A vida que brota, outra vai gerar Tudo está ligado, você tem que se ligar A mata protege, água vai nascer Floresta traz chuva e chuva faz crescer A folha que morre é a terra do bará Tudo se renova, flora, água O solo enriquece, mais vida virá Cada ser que existe tem valia por lugar Árvores pros bichos, alimento e lar Cada insetinho contribuirá Tudo está ligado, tem que se ligar Você também faz parte, pode ajudar Tudo é um ciclo, ajude a rodar Proteja a natureza que você vai se salvar Basta uma semente Basta uma semente para germinar Para germinar Tudo está ligado, tudo está ligado Tem que se ligar, tem que se ligar Basta uma semente para germinar Tudo está ligado, tem que se ligar Tudo está ligar, tem que se ligar Tudo está ligar, tem que se ligar Para germinar Basta uma semente 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 para germinar